Aqui na delegacia de plantão, um caso que veio diretamente da cidade de Itibal, mais um arrastão foi registrado. Fato esse ocorrido na madrugada deste último domingo. No interior da residência, quatro pessoas, quatro homens e quatro mulheres que estavam passando o final de semana. Segundo as informações, cinco criminosos armados invadiram essa residência localizada no centro da cidade de Itibal, mais precisamente na rua dos Búzios, quando os criminosos adentraram, conseguiram levar pelo menos 11 aparelhos celulares. Desses 11, oito iPhones. Além disso, uma arma, uma pistola do modelo Taurus .40. E além de todo um aparato ali do que os criminosos utilizaram para render as vítimas, ainda conseguiram levar um carro do modelo Kia Cerato de cor prata. E além disso, também promoveram um verdadeiro terror. A vítima, juntamente com as demais que estavam ali naquele momento, compareceram aqui na delegacia de plantão e registraram o boletim de ocorrência. Nós conseguimos conversar com uma das vítimas, que preferiu resguardar a sua imagem. E ele trouxe com detalhes os momentos de terror que viveu ali na cidade de Itibal. Eles pularam pela lateral, por uma casa que não tinha ninguém. Aí eram cinco indivíduos armados. Eles renderam a gente no quarto. Eram nove pessoas. Botaram todos dentro de um quarto, enquanto eles pegavam todos os objetos dentro da casa e botavam dentro de um carro para fugir. Eles estavam armados? Todos os cinco armados. Os cinco, todos os cinco armados. Eles levaram, o senhor relatou, que levaram até a carne da geladeira? Carne, o que tinha dentro de casa. O que eles podiam levar, levaram. Por um monte de violência, como seja naquele momento? Não, não. Só na hora que eles descobriram que tinha algumas coisas guardadas, que eles foram procurando e achando que a gente estava escondendo. Só que não era escondida, porque estavam dentro das bolsas mesmo. Em off, a vítima relatou que a ação criminosa demorou um pouco e que os homens, além de terem roubado os objetos, pertences pessoais, ainda levaram algumas coisas que estavam na geladeira, por exemplo. E para finalizar a ação criminosa, eles ainda comemoraram, batendo nas mãos uns dos outros e dizendo, olha, nós batemos a parada. Ou seja, que o assalto foi concluído para eles, com sucesso. Mas, na verdade, a polícia militar já foi acionada, assim também como o serviço da polícia civil, está à procura dos criminosos, principalmente para recuperar os objetos que foram subtraídos em mais um arrastão, dessa vez ali na cidade de Bal, e também prender os criminosos para que estes cumpram a pena referente ao crime de roubo.